Pessoal, povo de Rolândia, na Câmara Municipal anterior, na legislatura anterior, tinha uns vereadores aí que ficaram no pé do Franciscone meses e meses e falavam todo dia um monte de coisa e o Franciscone acabou sendo processado, quase foi cassado e o caso do Franciscone não foi julgado. Mas essas pessoas que estavam cutucando o Franciscone o tempo todo, tem esse problema agora para prestar contas, a seguir as imagens. Benedito Silva Júnior falando. Esclarecimentos e informações referentes ao super esquema salarial que tem lá na Câmara Municipal de Rolândia. Pois bem, eu fiz um protocolo de uma denúncia no Tribunal de Contas onde questionava os vencimentos da Câmara fixada acima do Executivo Municipal. Esse processo foi apenso num outro processo onde apurava o recebimento de hora extra ilegal com função gratificada. Todos os processos foram assim absorvidos entre si. Ficaram apensos, né? A Coordenadoria de Gestão Municipal entendeu pela procedência da denúncia das horas extras e da questão dos vencimentos da Câmara. Opinou para que a Câmara em 30 dias ela fixasse vencimentos adequados aos servidores ali da Câmara Municipal de Rolândia. Pois bem, a discrepância salarial da Câmara de Rolândia, só para vocês terem ideia, é muito grande. Sem entrar no mérito da sacanagem que fizeram com hora extra domingo de segunda-feira, horário de expediente ali que deveria ser incorporado aos vencimentos, né? Não foram. A questão das horas extras, ao final do vídeo eu vou explanar com mais detalhes. Mas os vencimentos, veja bem, gente, onde já se viu uma telefonista ganhar quase 7 mil reais por mês para trabalhar praticamente meio período. Onde já se viu um contador trabalhar menos que o da Prefeitura para ganhar quase 12, 13 contos sem fazer muito esforço. Qual é o serviço que tem lá na Câmara para esse povo todo ganhar esses super salários, né? Sem falar do procurador da Câmara. O procurador da Câmara trabalha menos que o procurador da Prefeitura para ganhar praticamente mais. Gente, é brincadeira o que fizeram na Câmara Municipal esse período todo, né? Agora a notícia e o resultado está vindo aí. O processo do Tribunal de Contas vai para julgamento, né? E após isso, teremos aí redução nesses vencimentos. Sobre as horas extras com função gratificada, o Tribunal já falou que não pode receber hora extra em função gratificada. Função gratificada, o servidor, ele se dedica exclusivamente ao ente e não faz jus ao recebimento de hora extra. Pois bem, estava tendo ali na Câmara Municipal de Holanda, inclusive, pagamento para hora extra dia de domingo. Ó, gente, pelo amor de Deus, né? É muita palhaçada. Segunda-feira, que é o horário regular da sessão da Câmara, hora extra também é para os marajás. Gente, foi uma discrepância salarial tão grande dentro daquela Câmara Municipal. A gente sabe que teve ali os cabeças pensantes que fizeram de tudo ali para que isso ocorresse, né? Não vou entrar em detalhes de bastidores porque eu acho isso desnecessário. Porque a matéria de mérito já está sendo discutida no Tribunal de Contas e eu fico muito, mas muito feliz com o resultado aventado em tela. Então, pessoal, agora com a palavra os vereadores da legislatura anterior para dizerem à população de Holanda que paga os seus salários se o Benedito Silva Júnior está certo ou está errado. Aguardamos esclarecimentos de todos os vereadores da legislatura passada. E aí E aí E aí Obrigado.